Só para você ter uma ideia, só existe 3 cartões no país ilimitados 100%. Quais são, Leandro? Secobe Black Merit, ilimitado titular, adicionais e convidados. Banco do Brasil Altos, Visa Infinity de Metal, titular, adicionais e convidados. E Secred Mastercard Black, titular, adicionais e convidados. Só existe 3 cartões no país com acessos ilimitados 100% titular, adicional e convidados. Nem mesmo, nem mesmo o Centurion do Santander te daria acesso ilimitado para convidados. Anuidade do Centurion do Santander, 10 mil reais. Tão pouco o Ducks com 4 mil de anuidade te daria acesso a convidados, como te dá nenhum acesso. O Ducks, ele te dá acesso ilimitado para titular, adicionais e 3 convidados por visita. O Aeterno te dá acesso ilimitado para titular, adicionais e 12 convidados por visita. O Limita te dá acesso para titular, os adicionais e 8 convidados por visita. Ou seja, não existe no Brasil nenhum outro cartão com acesso ilimitado, como acontece com o Secred. Secred, Secob e Blackmerge e o Autos do BB. Somente esses 3 cartões te dão acesso ilimitado 100%. Titular, adicionais e convidados. Então, na minha estratégia, eu teria o Secred. Então, eu ficaria com o Secred como um cartão que me daria acesso ilimitado, a pontuação legal. Eu tiraria, então, eu ficaria com o Azul. Esses 2 eu pegaria para mim. Como eu peguei o Secred e consegui, eu ficaria com o da XP. Esses 3 cartões. Eu cancelaria, então, eu não buscaria o C6 Bank. Eu não buscaria o Elo. E eu não buscaria o RAP. Portanto, eu ficaria com esses 3 cartões se eu conseguisse. O Visinfinit da XP com Dragon Pass. Praticamente, acessos ilimitados ao Dragon Pass. Já expliquei como fazer. Esse daqui, para me ganhar viagem grátis, através do segmento. E tentar upgrade para o Visinfinit azul. E, por fim, um cartão ilimitado. Ou seja, com esses cartões, com esses cartões aqui, eu usaria a Salavip tranquilamente. Eu teria o lounge aqui e teria o Dragon Pass. Não necessariamente eu preciso do Priority Pass. Porque o Priority Pass, ele serviria para quê? Serviria para usar a Sala Estadual Alliance. Lá em Guarulhos, por exemplo, a Sala do Safra. Mas não tem só a Sala do Safra. Tem a Sala da Latam, que eu posso usar a Sala da XP. Tem o Paris 6, o Blériotti, o Drive Group. Eu usaria o Lounge Key. Então, existem outros lugares que eu poderia usar. Mastercard Black 1 e 2, eu usaria esse cartão. Então, se eu for por Campinas Internacional, eu tenho outro do Azul. Se eu for por Congonhas, eu tenho também o BRB Cowork. Eu teria a Elo Advantage. Então, acessos eu teria nos dois, nesses trilhos aqui. Aqui, eu tentaria a isenção da anuidade com o gerente. Aqui, eu não pagaria anuidade, gastando R$4.000 por mês, eu não pagaria anuidade. Nem precisaria de me estressar de ligar na central. E esse já não tem anuidade nenhuma. Ou seja, eu teria três cartões estratégicos. Um com pontuação de dois pontos por dólar gasto. O outro com pontuação top de R$3.6. E o outro com 1% de cashback. Se você tem esse trio, você também está muito bem servido. Aí, o seu papel é o quê? Tentar dar o up. Qual up? Esse daqui, não tem como dar up nenhum. Esse daqui já está dando up. Esse já deu up. Então, esse aqui já é up. Não tem up nenhum, já está com up. Esse daqui, eu vou dar up nesse aqui. Olha que delícia. Isso sim. Aí, eu dou up. Olha que maravilha, tá vendo? Eu dou up no Visa Platinum e no Visa Infinity. Olha que beleza. Tá vendo? Eu dou up nesse cartãozinho aqui. Esse aqui é um luxo. E eu teria o Secret Black, que eu não pagaria no idade. Eu não pago mesmo. E teria pontuação e acessos ilimitados. Tendo esses três cartões, você só faria um trabalho. Qual o trabalho? De dar o up para o Visa Infinity. E aí, gente, você pode fazer o quê? Você pode viajar à vontade. Enquanto o seu amigo, enquanto o seu amigo tem lá Bradesco Visa Infinity com quatro acessos do Dragon Pass, e não entra na sala do Bradesco, não entra? Você tem um Secret Black que vai no Tripe Glue, você vai no Paris 6, você vai no Blériot. Ou você prefere usar uma sala VIP? Ou o restaurante Blériot ou Paris 6? Então, você estaria muito mais bem servido que ele. Pode ter certeza disso. Qualquer um que tem um cartão do C-Cred Black, está melhor que o Bradesco Visa Infinity. O Ágora, corretora do Bradesco, mesma coisa. Ah, o Itaú Visa Infinity. Ó, mesma coisa. Dois acessos. Isso aqui te dá ilimitado acesso. Então, sinta-se privilegiados com a carteira que você tem. Se aparecer esses três aqui, você está muito bem servido. Se você puder tirar esse daqui, tirar esse e colocar esse, logicamente que você estaria realmente no topo do topo do topo. Porque não é qualquer... Você me assiste. Não é qualquer um que tem esse cartão. Tem alguns influenciadores aí que você deve ver na Cursos de Milhas? Eles são loucos por ter esse cartão. O Itaú não aprova eles. Aí, sabe o que eles fazem? Eles mostram esse aqui, ó. Cadê? Cadê? Onde que eu coloquei? Eles mostram esse aqui, ó. Eu já vi vários. Esse aqui é um cartão top. Esse aqui é um cartão top que me dá acesso à sala VIP. Me dá acesso à Companhão Pass. Então, é isso que eles fazem. Até conseguir. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão bem servidos nesse trio. E, logicamente, se eu pudesse trazer para você o Visinfinit do BRB, o Millennium Visinfinit, eu traria. Se você conseguir ter o Millennium, trocar, por exemplo, você não tem esse cartão. Mas tem o Millennium do BRB, cara, está melhor ainda. Porque o Millennium do BRB é 3 acessos ao longo de aqui, 3 acessos ao Dragon Pass, 4 acessos co-working com Goiás, 4 acessos em Campinas, em Brasília, desculpa, em Rio de Janeiro, 4 acessos em Brasília Nacional, e limitado em Internacional, e 15 dias de estacionamento coberto. Então, quem tem o Visinfinit do BRB, Millennium, eu substituiria por esse daqui. Também pelo do XP. Eu tiraria o XP fora e traria o BRB e o Millennium. Então, eu trouxe para você um conceito. Agora, a sua carteira, qual é o melhor, é você que vai montar do seu jeitinho. Eu trouxe uma estratégia para você, da forma que eu faria para mim. Logicamente, se eu pudesse ter esse cartão aqui, se crede esse infinit e o Millennium do BRB viz infinit, seriam os três que eu teria. Dois Visa e um Master. Agora, não tem condições, então seria esse aqui. Esse é o trio. E é fácil de pedir. Que o XP vai gastar de você uma energia de 5 mil reais, não obrigatório manter o dinheiro lá. O Tudo Azul, você pede pelo site, não tem que passar pelo gerente, ou seja, você vai aprovar ele aqui. E esse daqui, você vai na agência do Cicred, fala com o gerente, mostra seu salário, seu contra-cheque, seu imposto de renda, e pede o cartão. O mesmo trabalho que eu tenho, tive, de ir na agência do Cicred, abrir a conta, pedir o Black, você vai fazer a mesma coisa. O mesmo trabalho que eu tenho, de clicar no link, pedir o cartão Tudo Azul, você vai fazer a mesma coisa. E o mesmo trabalho, de abrir a conta na XP, pelo link, é a mesma coisa. Não tem diferença de você ser rico, pobre, ou popérrimo. Não tem. É a mesma coisa. O mesmo canal, por onde eu vou pedir, é o mesmo que o rico, o pobre vai fazer. Então, depende do que de você? Da sua energia, para pedir o cartão. Deu para entender? Então, você estaria muito bem servido aqui, com pontos, validade dos pontos, cashback, sala VIP, cartão com benefícios, do Visa Infinity, do Mastercard Black. Proteção de preço, de compra, seguro de viagem, seguro de bagagem, perda de conexão aérea. Cara, só para vocês terem uma ideia, esse cartão, Visa Infinity, se você estiver viajando, e tem um problema de neve, nevasca, grande neve, efeitos da natureza. Cara, você pode exigir, solicitar a proteção, seguro de viagem, os caras têm até hotel. Eles pagam até hotel para você. Ah, eu tive que ficar duas diárias a mais, do meu bolso, aconteceu uma nevasca, meu voo foi cancelado, né? Todo um efeito, voo cancelado, aconteceu comigo lá em Nova York. Nevasca, usei o seguro do cartão, pagaram a diária do hotel, 130 dólares. Naquele IHG lá, sabe? Holiday Inn. Então assim, o cartão é maravilhoso, o cartão tem benefícios. Então você tem uma estratégia aqui, de ter um cartão top, um cartão com acesso a todos os benefícios, que a bandeira tem, que é o Mastercard Black, e o Visa Infinity, e todas as proteções que o cartão te dá. Você quer mais o que da vida? Mais nada, tá ótimo. Parou aqui, ó, suculé. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti